para você entender melhor aqui nós estamos aqui no caminho que dá acesso ao sítio olheiro o que significa aqui os abrejos como é que acontece os abrejos aqui nessas terras de areia aqui nessa região aqui do outro lado da Lagoa do Apodi me acompanha aqui e vou explicar bem direitinho como é que acontece aqui esses abrejos que são os abrejos aqui de tabuleiro acompanha aqui aqui já é uma área abrejada por que acontece esses abrejos aqui bem direitinho você vai entender agora vai entender agora em primeira mão observe quando a água cai da chuva aqui no terreno aqui do terreno ela impermeabiliza ela desce e quando chega nesse nível aqui aqui embaixo tem um salitro um material duro que a água não consegue descer o que acontece? ela vai e escoa para baixo ela não vai então quando a água da chuva bate na terra ela escoa aqui e aqui forma-se os famosos abrejos de tabuleiro e toda essa água aqui essa área é abrejada você pode acompanhar aqui mas aqui olha aqui para baixo aqui para baixo ela não consegue baixar de jeito nenhum não consegue passar ou seja aqui embaixo pelas pesquisas existe uma rocha muito dura muito dura essa rocha tem praticamente 25 a 100 metros de extensão ou seja o nosso lençol frete está protegido por essa rocha é por isso que as pessoas dizem que é melhor construir na cidade do Apodi nessa região de cá nessa região aqui depois da lagoa do Apodi inclusive está aí ó essas águas de chuva acumulam nos tabuleiros descem aqui pelo terreno arenoso quando encontra na rocha lá embaixo aqui ela sobe e aqui escoa aqui e vai parar dentro da lagoa do Apodi pode observar as imagens meio direitinho ó vai tudo rumo à lagoa do Apodi é isso aí mais uma dúvida tirada aqui na reportagem aqui do Repórter Cidadão com a força da hipernet para TV via internet